Alguns meses atrás, nossa equipe de reportagem esteve no ramal Água Branca para mostrar a situação de uma das pontes, que estava com a sua estrutura comprometida, trazendo risco para condutores. Riscos esses que, com o período de chuva que estava chegando, poderia acarretar um problema ainda maior. Porém, no último domingo, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, realizou então o trabalho de revitalização da ponte e a troca das tubulações para escoamento de água, que estava danificando a estrutura. Nossa equipe esteve nesta manhã e acompanhou de perto como ficou essa obra. A madeira antiga da ponte jogada ao lado e uma nova estrutura para suportar veículo dos maiores portes concluída. A obra realizada na ponte ficou, de fato, uma obra bem feita. Facilitou a vida de quem precisa e necessita trafegar por aqui todos os dias. Porém, com esse período de chuva, mesmo uma ponte pronta e em perfeitas condições, a estrada dificulta a passagem de qualquer um aqui neste lugar. A obra foi realizada em um momento muito necessário, pois as chuvas fortes têm cartigado as estradas nas últimas semanas. A prova é a dificuldade que carros, e principalmente as motos, têm de atravessar a ponte nesse trecho do ramal. Porém, são situações causadas pela chuva e caem com muita força e sem avisar. O jeito é colocar o pé na lama, segurar firme na direção da moto e seguir em frente. E, independente disso, aproveitar a segurança que a ponte está proporcionando no momento.